E aí Tão falando por aí, bagulho sério não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca no encabeça Fazia dinha do Tik Tok É foder É foder Vem, vem É foder Vem, loucaram viado É foder Vem, essa é dos crimes É foder Então menina se prepara Primeiro toma Jack e depois leite na sua cara Vira a treinada, desce e vai na vara O verde te enlouquece e tu fode alucinada Alucinada Então menina se prepara Depois leite na sua cara Vira a treinada, desce e vai na vara O verde te enlouquece e tu fode alucinada O verde te enlouquece e o verde te enlouquece e o verde te enlouquece e você escutou Vai, piranha, vai sentar por favor, vai me chamar de amor, vai sentar com carinho Vou te mostrar um neném com carinha de malvadão Vou te mostrar um neném com carinha de malvadão Ele te pega, te maceta, te fogueta e já arrebenta Vai te arrebentar, te fogueta e já arrebenta Vai dizer, ou se aí existe amor, se for amor, você vai esperar o meu coração Mais louquista, sua piranha tá parada com o gabinete Gosto que mexendo, isso me aconha Gosto que dá pra conversar, mando de piranha Sou piranha assim, mas sou em cima da faca Fora do avate, mostra a postura de tu Ela apaixoneia, bate e bota da hora O vídeo dançando, rainha da parada Ela impressionante, tem poder, é fada, hipnotizada Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga pra lá Joga, joga pra cá Fada pra hipnotizar Já dá pra hipnotizar Chama o teu vulgo malvadão Malvadão, malvadão Chama o teu vulgo malvadão Vai, vai, malvadão Quer fuder, quer fuder com os queridim Queda profissão, perigo O T.L. te acionou Pra fuder no carro, bicho O T.L. te acionou Pra fuder no carro, bicho Ela joga o bundão no chão Eu bota a pistola pro alto Ela joga o bundão no chão Eu bota a pistola Quando o grave bate Ela fica à vontade Mostra a habilidade Quando o grave bate Ela fica à vontade Mostra a habilidade Que tem o mundo Olha a novinha que não me queria E hoje ela quer, quer, quer Que eu vim da roça Mas vence na vida E não tô a pé, né, né Interesseira colou do meu lado Pra ver qual que é, é, é Só não se apega Que nós tá o plato Foguete e mete o pé Sozinho não fico, não Cansei de me apegar Vou ficar só Que é melhor Sem me apaixonar Que tem o meu peor Sinto amor Focado em uma só Baby, tell me How did you get so Cold and nothing To my bones Feels like I don't know you anymore Vou te contar o que o Toruco fez O que que a troca fez Mulher, o que os irmãozinho fez O que os amigo fez Dentro da casa de churro Só botou o peru pra fora Que a pirinha sentou Só botou o peru pra fora Alicina Então menina se prepara Depois de te dança Piranha treinada Desce e vai na vara O vídeo te enlouquece E tu pode alicina Mas autista Sua piranha Tapa na bunda Meu pente Gosto que me xinga Isso me aconha Gosto que dá Tapa me aclamando De piranha Sou piranha Sim, mas tô em cima Da facinha Fora deu a batima Tapa postura de pão É apaixonada Chama o teu vulgo malvadão 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 Chama o teu vulgo malvado Vai, vai, malvadão Que a fuder com os queridinhos Que é da profissão perigo O T.L. te assolou Pra fuder louca o bicho Tete, o vídeo dançando Rainha da parada Ela impressionante Tem poder, é fada Hipnotizado Ela, 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 ela Ela joga pra lá Joga, joga pra lá Joga, joga, joga pra hipnotizar Joga, 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 joga Pra martela Vem de chicote Algema Corda de alpinista Daí que eu percebi Que o cara é sadomasoquista Vem de chicote Algema Corda de alpinista Daí que eu percebi Que o cara é sadomasoquista Yes, I may be bad But I'm perfectly good As piranha me ama Daquele jeitão Petro